Márcio, gostaria de saber, senhor, as condições de São Paulo para a EPO 2020 e por que as nossas condições de ganhar a tese da exposição em novembro do ano de 2020? São Paulo é o centro industrial financeiro do Brasil, da América do Sul, da América Latina, a maior cidade do hemisfério sul. É uma cidade que tem todas as condições de organizar uma exposição universal à altura daquilo que se espera. E estamos aqui muito comprometidos pelas autoridades municipais, o atual prefeito, o prefeito eleito, autoridades estaduais, o governo federal, a própria presença, o engajamento da embaixada do Brasil e Paris. Assim que eu considero que estamos lançando uma organizatura vendedora. Em termos de infraestrutura, o que vai ser bom para o país, para o Brasil como um todo? Grandes eventos desse tipo contribuem para atrair o interesse da comunidade internacional para aquele que organiza. O Brasil tem vários desafios pela frente aqui em termos de grandes eventos, mas acho que é particularmente interessante a proposta de São Paulo. São Paulo é uma cidade íntegra do século XXI, com grande força que se fala das indústrias da agricultura, do setor climático, do seu dinamismo, mas também desafios, que são os desafios de grande parte da humanidade. São desafios de desenvolver uma estrutura urbana à altura, as inspirações da população, de gerar alguns dos lugares da pobreza, de desenvolver de maneira harmoniosa, reconciliada no crescimento econômico, progresso social, com o que é que a minha falta fazia. E o senhor acha que ainda falta o Brasil nem que nem a importância do que é uma época? O brasileiro está acordando cada vez mais para o papel que o Brasil tem no mundo. E trazer o mundo para o Brasil é algo que não se trazer a um diplomata como eu, que tem uma profissão, interagir com o resto do mundo.